Boa noite, que noite estrelada! Tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir? Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando. Avança bem, ganha campo. Para a área, primeira trave. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está num dia inspirado. Escanteio cobrado. Atenção, afasta, arrepio, escanteio. Atenção, cruzamento na boca do gol. Gol! De cara, para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo, para ganhar confiança para a partida. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto, para a área, na medida. O companheiro estava ligado no lance e testou firme para o fundo do gol. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Milani. Eu confirmo, placar 1 a 0. Recupera sem falta. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Antecipa, corta o passe. Fica sem a bola. Afasta a bola. Vale a marcação alta. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Fabinho. Boa troca de passes. Pode vir o lançamento. Atenção, cruzamento para trás. Afasta a zaga. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Quero ver para empatar. Entrada precisa na hora certa para ficar com ela. Olha o ataque. Pode vir perigo. Escanteio. Eles estão na frente. Chance de ampliar. Todo mundo na boca do gol. Escanteio cobrado na área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Bola cruzada para trás. Bola cruzada para trás. O passe é bom. Pode levar perigo. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Intercepta. Chega bem. Valeu o esforço. Mantenha a bola no ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Ele desce para o ataque na moral. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Cafu aparece e corta. Passe errado. A defesa agradece. Bateu. Bateu. Olha o gol. Na trave. Foi uma finalização muito perigosa. O jogo não está empatado por uma questão de centímetros. Osvilani. Goleirão deu sorte. A bola tinha endereço certo. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. Era boa chance. Que bola desarmada. Cafu corta. Vai descendo. Ganha campo. Se assustou com a marcação. Saiu pela linha lateral. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Linda. Enfiada. Tem perigo. E não deu certo a jogada. Tinha potencial. Não deu em nada. Os torcedores se animaram com esse escanteio. O vilani. É uma boa chance para o gol de empate. Escanteio batido. Vamos ter mais um escanteio. cobrou na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Na minha opinião ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você? O que é que achou? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. O vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Arbitragem apita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Tenta proteger disputa firme. Tenta proteger disputa firme. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Sai a bola. O árbitro aponta. É só tiro de meta. Tenta. Tenta. O árbitro aponta. A defesa se fecha. Vamos valorizando a posse da bola. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Boa visão. Vem o ataque. Quero ver para empatar. Sai o cruzamento. Vem para a área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Mandou uma chicotada. Sem perigo para o goleiro. Estava bem posicionado no lance. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. Mas aproveitou bem as chances que teve e está à frente no placar. Eu acho arriscado deixar o adversário tanto tempo com a bola. Bola enfiada. Bola enfiada para correr. Não se intimida. Vai para cima. Boa defesa do goleiro na bola enfiada. Pressão. Recupera a bola no ataque. Retoma a marcação. Bem na bola. Fábio. 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 Um, dois. Devolve. Aparece. Corta a defesa. Bem no lance. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Para mandar para o gol. Deu na trave. Atenção. Pate agora. Gol. Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. E em esporte. E em esporte se forma. Dois a zero no placar. Fabinho. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Vem mudança no time. Perdendo atrás. Eles tentam a reação na etapa final. Vem mudança no time. Leobenga jogado. Intercepta a bola. Tem pressão. Não dá espaço. Eles avançam no campo inimigo. Um, dois. Recebe e devolve. Dá para cruzar. Divide. Na própria área. Mandou para o gol. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Eles retomam a bola. Vai descendo. Ganha campo. Cruzamento para o meio da área. Apita o árbitro. É pênalti. Pega o toque de mão intencional na área. Atenção, tem a alteração em campo. Atenção, se fizer, mete fogo no jogo. Partiu. Gol. Bateu com consciência e capricho. Ajeitou a bola. Ajeitou a bola. Bateu. Não decepcionou. Bola para o fundo do gol. Está na rede, Caio. Foi muito bem na cobrança. Não vacilou e mandou para o fundo das redes. De olho no placar. Dois a um. Sabinho. Descem. Ganham o campo. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Instantes finais. Olha só no finalzinho do jogo. Para tentar o empate. Atenção. Sobe a placa. Mais dois minutos. Dá o bote. Limpo, legal. Fim de jogo. Derrota dura e em casa. Acho que todo mundo vai para o vestiário com a sensação de que dava pelo menos para buscar o empate. Uma derrota apertada, mas que abala um pouco a confiança do grupo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Ele fez gol, meteu uma bola na trave e ganhou o jogo, Vilani. O tipo de desempenho que a gente espera de um jogador do nível dele. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir.